E está. A multidão, sem ter vergonha de dizer, todo o que crer e for batizado, e o confessar não será condenado. Eu ponho a minha mão, e Deus cura o enfermo, e ao nome de Jesus, expulso qualquer demónio. Talentos recebi, todos são de Deus, eu sei, Ele é o que diz. Quem poderá ir, a quem enviarei? Envia-me a mim, e sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei, que eu tenho uma missão. Envia-me a mim, e sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei. Eu sei que tenho uma missão, eu tenho uma missão. Eu sei que tenho um bom para fazer, dar Jesus a a multidão, sem vergonha de dizer. O que crer, ele, for batizado, e confessar não será condenado. Eu ponho a minha mão, e Deus cura o enfermo. Em nome de Jesus, expulsa qualquer demônio. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão.